Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA 4, bora lá continuar aqui com a nossa série, galera. E é o seguinte, vamos pegar esse táxi logo, 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 espera! Yo, beleza! Tá galera, antes disso eu vou ter que fazer uma coisa, ó. Se liga. Vamos ligar aqui pra Kate. Tive um encontro interrompido com ela, né? Oi, Kate, você quer ficar em casa? Eu não posso mais de novo tão rápido. Uma outra vez. Ok, falo com você mais rápido. Ok, levamos um corte, hein, galera? Culpa do Roman. Aff, af, 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 af. Beleza. Deixa eu ver o que eu tenho pra fazer então. Pera. Pack. Vamos com o Playboy aqui? Bora lá então. Vai lá, maluco. Ok, eu quero ir para... Que coisa, não, galera? Levamos um toco aí, já no começo do vídeo. Ok, ok, amigo, aqui nós estamos. Valeu, falou. Estou ficando pobre por causa de táxi, hein. A jogada em Holland. O que é isso, money? Ei, mano. O negócio é difícil. Eu não sou um caldo. Eu quero dizer, eu sou caldo, mas... Mãe... O que você está falando? Você quer beber? Mano, tenha um santo, mano. Ok. Agora, eu fui para essa jogada, porque foi a única coisa que me abriu, mano. A única coisa, mano. Ei, eu não me julgo. Não, escuta. Eu pagei meus caros. Eu aprendi na escola difícil, mano. E eu mudei coisas. Você conhece eu. Eu faço isso, então eu tenho uma chance de fazer algo bem nesse tempo. Então você diz. Então eu digo. Então eu faço. Quando eu tenho o dinheiro, mano, eu vou construir parques. Eu vou pôr os filhos. Eu vou salvar vidas. Mas eu tenho que ter o dinheiro, mano. É tudo isso? Tudo isso significa nada. Se você não tem o coração, Nico. Amém, irmão. Eu quero dizer... F***, mano. F***! O que é que é que... Você sabe, Jesus? Ele fez alguma coisa louca, também. Eu quero dizer, todo mundo faz. Ele matou pessoas. Ele matou esse católico John the Baptist. Ele fez o que ele tinha que fazer. Eu não acho que você está correto sobre isso. Man, o ponto é, mano... História é um tempo muito tempo. E você só tem uma chance. E Duane... Man, Duane... É tipo, ele acha que é um ano de 1992. E o melhor que você pode esperar é um pedaço e um pedaço. Você sabe, ele me parece que ele me quer morto. Eu me cuidar do negócio. Eu lhe douleu dinheiro. Mas porque eu não me abriu para ele e lhe tratava como ele é o diabo, o f*** quer me matar. Duane é um pouco de problema. Ele estava em prisão há muito tempo. Talvez vocês devem falar. Não, eu tento falar. Eu tento dar o negócio de ele a parte do negócio. Eu tento tudo que um homem pode tentar e ainda se chamar de um homem. Então, o que você vai fazer? Matar ele? Ei, eu não disse isso. E você é frio. Eu estava brincando. Mas o que mais está lá? Eu quero dizer, o cabelo está falando. Agora eu ouço coisas. Dizem que você e eu, é muito forte agora. Dizem que você desrespeitou. Falei ele louco. Ele vai louco. Eu quero dizer, ele vai. A prisão faz isso. Então, você não pode matar ele. Não. Mas você pode. Mas eu não quero. Nem eu, cara. Mas se ele vai louco, nós todos mortos de qualquer forma. Eu quero dizer, Duane é um desrespeitado. Eu não gosto dessa conversa. Você acha que eu faço? Mas é desrespeitado ou é desrespeitado lá fora. Você tem um desrespeitado depois de você? Mano, você é louco. Agora eu vou te dar um monte de dinheiro. Porque, você vê, eu não tenho medo de ninguém. Mas se o cabelo diz que ele vai me matar, o cabelo vai morrer. Mano, eu não sei. Eu tenho que pensar sobre isso. Bom, espero que você veja alguma coisa. Eu vou estar em contato. Esse cara é meio louco, hein, galera? Ó. Foi uma missão só de conversa. Ele tá querendo matar os antigos parceiros dele aí. Como vocês viram, né? Bom, mas como eu sou uma pessoa que lê muitos comentários, né? Eu tô ligado que... É, não vou falar nada, mas enfim. Beleza. Vamos procurar outra missão aqui pra gente fazer. Ah, aqui é pra matar todo mundo, né? Como sempre. Francis? Francis ou Peck? Vamos com o Peck? Ah, não. Aliás, antes disso, vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos ver se a Kate quer sair por agora. Uh, caraca. São uma da manhã agora, galera. Não vai dar, né? Que zica. Eu só tô fazendo cagadinha, né? Bora lá, cara. Vamos lá com a missão com o Peck. E vamos ver o que que rola. Tomara que amanheça até essa... Missão terminar, né? Ok, não tem problema. Alô! Mais dinheiro perdido. Aí, meu Deus do céu. Ah, tá brincando, velho. Mas que azar é esse, velho? Poxa vida. Ô, táxi. Eu só perdi dinheiro aqui, velho. Tem um helicóptero por aqui, velho. What the fuck? Beleza. Peck não quis a gente. Vamos aqui para... Francis. Bora lá. Sem perder muito tempo, né, galera? Tô passeando o mapa inteiro aqui de táxi. Só perdendo dinheiro. Ó, o Roman mandou uma mensagem. Deixa eu ver o que que é. Ei, primo, obrigado por salvar meu traseiro lá atrás. Por um momento, pensei que havia jogado a minha última mão quando aquele motoqueiro me sequestrou para os russos. Você é um puta herói, cara. Ron, valeu. Bom, galera, se vocês não viram o vídeo passado, eu recomendo muito que vocês vejam. Foi uma missão muito frenética de resgate ao Roman. Ó, ok? Então bora lá. Ei, maluco. Chamada privada. Ah, não agora, velho. Ufa. Isca. Não, não agora, velho. Eu vou te dizer, velho. Diga pra o juiz. Diga pra ele que eu só te mandei para matar um cara, então não é a culpa de você. Eu me lembro o que ele vai dizer. Talvez ele vai te dar. Por conta de você estar morto e totalmente mentais. Talvez ele vai. De qualquer forma, você está escraído. Oh, 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 oh. Olha. Você tem que fazer isso para mim. Para nós. Vamos, idiota. Mais um. Esse cara é um vida de baixo. Ele não significa nada. Se tem um Deus, e ele nos ama, se tem um, ele vai querer esse cunt de... O cara é vendido para crianças. O mundo está cheio de malas pessoas. Mas nós temos muito para perder. Eu não tenho nada para perder, Sr. McCreary. Eu não tenho nada para perder, Sr. McCreary. Você conhece meu preço. Não. Cinco. Você vai. Eu não me importo. Você cazador. Ok. O cara mora em um apartamento em Denver, entre V e W. Ele está pegando lá bastante firme. Eu deixei um rifle para você no trunco de um carro, na cor de Albany e M. Vem lá e dê-me uma chamada. Oh, beleza. Tem um rifle esperando por nós lá, né? Se bem que eu comprei um rifle no vídeo passado. Não vai fazer tanta diferença. Enfim, bora lá, galera. É munição a mais para a gente. E que cara safado, hein, galera. Na última missão, certeza que ele falou só para matar um cara. E agora ele vem falar essas merdas aí. Está doidão? Beleza. Vamos lá. Vamos pegar essa caminhonetona aqui de boa. Cavalcade. Dá de noite. Olha só que iluminação bonita desse jogo. Ai. Caraca. Era para virar ali. Fiquei olhando para os prédios. Olha só no que dá. Bora lá, então. Eu acho que primeiro a gente vai pegar o rifle, né? Que está no porta-mola de um carro. Depois a gente vai para matar os caras lá. Ah, velho. Ferrou geral agora. Polícia. Corre, maluco. Bom, a polícia vai ficar para trás. Vai ser de boa para despistar ela. Nossa, velho. Quanto policial tem aqui? Maldita hora para eu bater o carro. Fala sério. Só porque eu já estava chegando. Eita azar, hein? É muito azar isso aqui, velho. Serinho mesmo. Beleza, vamos passar reto aqui. Já, já a gente despista, galera. Não se preocupe. Ah, caraca. Tem uma viatura vindo. Vou entrar no beco aqui. Ih, ferrou. O cara me viu. Eita, nós. Mas eu sou muito azarado. Olha isso, velho. Olha isso. Como eu sou azarado. Será que o cara vai me achar aqui? Liga para o Lester. Me acharam. Me acharam aqui pela frente. Olha que droga. Mas beleza, vamos dar a volta aqui. Acho que dá para sair por aqui, ó. Se eu tivesse visto isso antes, né? Só porque encostei no carro deles. Tadinha de brincadeira, viu? Falou, policial. Tá louco? Olha quantos policiais tem aqui, velho. Vamos ter que dar uma volta aqui maior, que aquela área ali é complicada, hein? Meio complicado despistar a polícia por ali. Ui, ui. Beleza. Ui, caramba. E agora? Para onde eu vou? Eu sei que eu peguei o caminho errado. Ai, carro chimbica. Vira essa porcaria, velho. Eu já estou meio que... Ah, tá louco, velho. Tem polícia para tudo que é lado aqui. Nossa, velho. Como assim? What the fuck? Eu achei que ia subir a parada aqui. O policial é loucão, velho. Eu não posso matar o policial, né? Senão dá treta para mim. Ah, tem um... Pen Spray aqui. Cadê? Abriu. Não vai dar, né? Não vai dar, né? Eu não tinha visto. Fecha. Boa, garoto. Aleluia, irmão. E olha, ficou dia ainda. Que beleza, hein? Maravilha. Agora sim, galera. A gente conseguiu se livrar. Que zica, hein? Que zica. Vamos lá. Agora com calma. Tentando não bater em policiais de preferência. E é isso aí. Ah, velho. Tá de sacanagem. Bem feito. Olha isso, velho. Caramba. Vamos seguir o GPS, né? Se não, depois eu não acho o caminho, vai saber, né? Calma, calma, calma. Beleza, eu acho que nós chegamos. Ah, tem um carro ali. Beleza. Vamos descer aqui, porque nem vai dar pra passar ali, né? Então, de boa. Sai. E é esse Feltzer aqui. Ué? Cadê o Sniper aqui, mano? Tá, vamos virar. Parece que é até meio um pouquinho longe, né? Mas vamos lá. Ui, vira, 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 vira. Beleza. Chegamos. Vá para o telhado. Beleza, galera. Vamos lá. Tá, eu acho que tem essa entrada aqui, que leva a gente para o telhado, não é? Não. Aqui? Também não. Eita. Aqui? Só pode ser aqui, galera. Se essa porta não abrir, eu tô lascado. Abriu. Vá para a Terra agora, por favor. Relaxa, velho. Licença, senhora. Obrigado. Eita, vou ficar tonto de tanto girar aqui. Que caralho quer, cabrón? Eita. Meia braba, hein? Ok, chegamos. Posição de sniper alcançada. Tá, como que eu vou atrair ele para aquela área? Olha, eu sei que tem um número ali para a gente ligar, né? 5 4 5 5 5 0 1 2 2. Vamos ver se dá para ligar. Ah, caramba. Como que eu faço para ligar? Hum, como que eu vou atrair esse cara, velho? É certeza que eu tenho que ligar naquele número ali. Deixa eu ver. Eu não sei como que faz para discar um número aqui. Senhor McRae. Tenho certeza que se eu der um tiro lá, ele vai correr, né? Então não é uma boa ideia. Opções. Pera aí, caramba. Como que eu ligo nessa porca... Opa, ele está ligando. Você ainda tem ele? Não, eu não consigo pegar o celular limpo. Ele está sentindo ou algo. Olhe ao redor do lugar. Vê se tem algo que você pode usar para ligar o seu celular. Cara, até tem, mas e aí como que eu uso esse celular, velho? Ah, consegui. Putz, como que é o número agora? Vamos bizuar de novo. Cadê? 5 4 5 5 5 5 0 1 2 2. 5 4 5 5 5 5 0 1 2 2. 5 5 5 5 5 5 6 0 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1. Eita. O que houve? Beleza, galera. Eu tive que voltar aqui novamente, porque o jogo simplesmente parou de funcionar. Olha que azarado que eu sou, hein? Vamos lá, ver se eu lembro do número. Tomara que dê certo agora. Já era. Puxa vida, polícia, velho. Será que tem um caminho alternativo por aqui? Será que não vai ter não, né? É, ferrou. Vou descer por aqui mesmo. E a galera que estava aqui nos corredores? Cadê? Ai, que susto! Que susto, velho. Que isso? Ah, tomar banho, cara. Se mama. Que susto, velho. Quase tive um treco agora. Se liga, policial. Se liga. Tô ligado que vai ter mais, né? Peraí. Bora. Opa! Salvou a missão, beleza. Cadê meu carro que estava aqui, velho? Velho, você vai ficar ligando agora? Eu ligo com ele. Vai, 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 vai. Entra aí. Eu ainda não vou te encontrar. Falou. Uma estrela. Ai, que burro que eu sou. Nossa, galera. Como eu tinha finalizado a missão, era apenas eu não mexer no carro da polícia que eu ia estar livre, né? Mas olha que besta, hein? Bom, deixa eu despistar aqui então antes. Foi mal, cara. Pelo menos agora vai estar bem fácil de despistar a polícia. E de quebra ainda ganham esse carro dela. Galera, é o seguinte. Eu vou encerrando então esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Tive um problema aí no vídeo. Não sei por que deu. O GTA 4 parou de funcionar, o que me atrapalhou um pouco, mas de boa. Vamos atender o celular. Vicky, é o Ray Buccino. Puto, de novo os caras, velho. Ah, sai pra lá. Já falei com você. Galera, então é isso aí. Se você curtiu o vídeo, deixa um like e um favorito pra apoiar na sua série. Tem uma Blitz aí. E a gente se vê na próxima, beleza? Então é isso aí. Grande abraço a todos e fui!